Você já observou quando anda pela rua a quantidade de pessoas que utilizam o celular para conversar na internet? Engraçado que muitos já até decoraram o caminho que precisam seguir porque ficam teclando sem parar até mesmo ao atravessar a rua. E isso acontece principalmente entre os jovens. Mas será que a internet de um modo geral atrapalha ou ajuda na hora de estudar, por exemplo? Veja a matéria e descubra a opinião de alunas e professores sobre o assunto. Você conhece algum jovem que não tem uma página na internet ou que não converse em alguma rede social? Você já observou que muitos jovens conversam de forma abreviada e até mesmo com gírias? Será que esses jovens sabem separar a escrita formal da informal na hora de escrever uma redação, por exemplo? Na internet a gente não costuma articular as conversas, não utilizar aquelas conjunções. A gente fala de uma forma mais direta do dia a dia mesmo. Então isso acaba atrapalhando nos estudos na hora de escrever rede de uma redação porque as ideias podem ficar mal articuladas ou às vezes uma coisa muito do cotidiano mesmo. Eu utilizo as redes sociais como forma de entretenimento para comunicar com os familiares, com os amigos e também para auxiliar nos estudos. Porque hoje em dia a internet fornece muitas ferramentas para a sua formação escolar. Tipo simulados online para o Enem, videoaulas, pesquisas. Isso contribui muito para o seu conteúdo, sabe? Eles utilizam o WhatsApp, Facebook, Twitter, Snapchat e os normais que todo mundo usa. Como tem esse recurso da internet no celular, eu sempre estou pesquisando lá em casa mesmo quando estou estudando ou aqui na escola. E eu tenho dicionário no meu celular também, dicionário em inglês e dicionário em português. Então toda hora que eu estou procurando uma palavra lá, vou lá, digito no dicionário lá mesmo e pesquiso. Eu uso muito, muito mesmo, tiro minhas dúvidas. Porque quando o professor não pode explicar ou quando eu estou em casa sem a ajuda do professor mesmo, eu vou lá e digito e pesquiso. Você conversa com os seus amigos mais pela internet, no WhatsApp, por exemplo, ou pessoalmente? Não, mais pessoalmente. Mas isso eu acho que é uma consequência da carga horária da escola, que a gente passa muito tempo estudando e a gente acaba se encontrando mesmo no ambiente escolar. Agora, no ambiente extraescolar, o contato é mais pelas redes sociais mesmo. Você sabe quanto tempo em média você gasta por dia nessas redes sociais? Direto, direto eu não sei não, mas juntando tudo deve usar umas 5 horas, 5, 6, 7. E você encontra seus amigos mais pela internet, pelas redes sociais ou pessoalmente? Então, é meio a meio, porque eu tenho muitos amigos de fora que eu converso por WhatsApp e tem muitos amigos que eu vejo dia a dia, então está bem equilibrado. A gente nunca pode interromper esse recurso da leitura, dos livros, porque antes mesmo era só isso que tinha. A galera ia para a biblioteca, lia aqueles bilhões de livros e fazia o trabalho. Só tende a diminuir esse uso, né, por causa dessa globalização, dessa dinâmica que o mundo vive com a questão da internet. Eu espero que não acabe o método da leitura, mas possivelmente é muito provável que vá diminuindo até chegar a zero. Alguns professores utilizam páginas na internet como aliada no processo educativo, planejam aulas e incentivam as pesquisas. Acham que a internet ajuda, sim, a educação. Sim, a internet é um aliado importante, mas o jovem tem que saber, na verdade, como medir isso, né, porque a internet é aberta a qualquer tipo de informação. Então, não há o filtro da produção de mídia comum, né, onde tem editores e pessoas que são qualificadas para produzir informação. A internet é um mundo muito livre, então qualquer um pode produzir. Eu imagino que a educação ainda é feita de gente, né, professor e aluno. Eu acho que a internet é uma ferramenta, mas ela não pode ser o centro do processo educacional. Eu acho que o centro ainda é professor e aluno e tem que ter uma relação pessoal. Então, a internet como ferramenta é importante, mas como centro, eu acho, na minha opinião, que nunca vai substituir a figura do professor, do aluno, da relação pessoal que existe nesse processo de aprender e ensinar. É na internet que você praticamente pesquisa, é a internet que você divulga, e antes de qualquer coisa, é a internet onde você interage também com o aluno. Então, a parte mais importante desse planejamento é a parte de pesquisa. A segunda parte é a parte de elaboração de conteúdo, porque é com a internet que você percebe exatamente se a sua postura como professor, a sua postura como pensador, se ela está coerente com a realidade. Então, é nessa interação com outros professores, outras formas de pensar, outras ideologias, que você percebe que a internet pode ser um grande vínculo para aproximar você da realidade do aluno. Sem dúvida, a internet hoje é fundamental para produzir aulas, produzir provas, questões de vestibular, tudo isso hoje é a nossa principal fonte da internet. Nessa idade, eles têm problemas na escrita, não só por conta das abreviações, mas porque os textos de WhatsApp são mais curtos, né? Então, eles têm problemas em articular frases mais longas, né? Porque é uma informação muito rápida que eles trocam nas redes. Então, trabalhar essa escrita mais articulada é um desafio. Eu acho que é importante eles também terem esse discernimento, porque nos vestibulares se cobra a língua padrão. Então, com a língua padrão, eles não têm como utilizar os recursos que eles têm na internet. Então, é um processo que tem que se trabalhar. Ele sabe a hora que ele está nos meios de comunicação e quando ele tem que escrever um texto realmente na norma padrão, na norma culta, que é exigida nas provas. Então, é um processo que tem que ser 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 um processo